Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. Curso de Licenciatura em Arte. O curso visa habilitar profissionais para atuarem na docência, na produção e na pesquisa em arte. Forma profissionais que disseminam a educação, principalmente no campo artístico, como a expressão pessoal de valores, sentimentos e significações. Que propiciam o desenvolvimento da consciência estética, de atitudes mais harmoniosas e equilibradas perante o mundo. O currículo é estruturado de forma a ampliar e sistematizar o conhecimento do professor de arte, no que se refere às manifestações artísticas e aos saberes estéticos. O curso, portanto, prioriza uma compreensão das artes integradas, com enfoque para a produção contemporânea, que traz, entre outros aspectos, a valorização para o diálogo entre as áreas e para produções híbridas. O curso tem duração de 4 anos e é ofertado no período da tarde. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br.cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece.